Que mulher não pira quando o assunto é calçados. Então bora falar das principais tendências em calçado agora para outono e inverno de 2019. Você sabia que os calçados tomaram essa proporção de visibilidade após a Segunda Guerra Mundial, que foi quando a mulher sai da tua casa na pós-guerra e toma seu lugar no mercado de trabalho. E aí sim vem toda aquela história de que as saias encurtam de tamanho e a mulher deixa mais evidente os calçados. Falando em sapatos, bora falar da primeira tendência que eu separei para vocês. Adivinha agora? Adivinha. Claro que a gente vai voltar a falar de animal print. Gente, sim, vocês devem estar pensando, sul, mas oncinha da cabeça aos pés? Sim, gente, para esse momento a gente está vendo oncinha da cabeça aos pés, literalmente. Aliás, se você não assistiu o vídeo, olha, tem um vídeo aqui sugerido que de fato ele está contando, que eu falei um pouquinho das principais tendências e como usar. Mas veja só essa peça que eu separei para vocês. Aqui eu coloquei o escarpão em oncinha, mas nós veremos. Bota em oncinha, mule em oncinha, tênis em oncinha. Mas vamos primeiro falar dessa peça clássica e elegante que é o escarpão. Muitas pessoas acham que tem engessado na cabeça. Escarpão é uma peça muito clássica. Ou oncinha é algo muito sensual, eu não consigo usar. Olha que eu vou te mostrar como você não pula, que maravilhoso, até para o trabalho. Quer ver? Olha aqui. Escarpão em onça nos pés, mas olha, eu coloquei um pullover off-white por dentro. Tem ali um termino, uma calça em alfaiataria, cabelo preso, toda essa referência de um ambiente corporativo. E nos pés nós estamos com o escarpão em animal print. Olha como ficou elegante esse visual, né? E ficou com cara de ambiente corporativo, mesmo sendo em onça. Agora, se você é uma mulher mais espojada, mas eu quero usar de uma maneira mais um dia off, um day off, que a gente chama, né? Vamos dar uma olhadinha como que ficou. Por exemplo, um look all the mean. Gente, aliás, se você está insegura, não sabe o que usar, se joga no total jeans, porque é algo que sempre vai colar e fica muito interessante o visual. Bom, aqui eu apostei nessa camisa jeans, a calça jeans destróide, que dá esse olhar mais espojado mesmo para a peça, e aí o escarpão de oncinha. Repare que o grande segredo aí, o truque de style, é oncinha, ela tem o fundo mais caramelo. Então, eu joguei um cinto caramelo, poderia ter colocado uma e-sharp, ou jogar uma jaqueta caramelo, ficaria muito bonito. Então, tem várias ideias de looks que dá para você compor com esse escarpão em oncinha. Bom, agora sei que você já deve estar me perguntando, Su, mas de onde é esse calçado? De onde são esses calçados lindos que estão atrás de você? Gente, são todos do Sérgio Calçados, que é essa marca muito bacana, multimarca, que tem várias opções lá, com preço ótimo. Vocês sabem que tudo que eu falo aqui, é tudo com preço bom, né? Bom, agora, a outra tendência fortíssima são os coturnos, que continuam. E ele vem nesse formato reinventado. Sola tratorada, repara que é um calçado que tem um salto, né? Alto, porém, ele dá conforto aos pés. Por quê? É esse solado mais grosso. E aí, tem todo esse detalhe da sola tratorada, uma... ele tem... ele é envernizado, né? Um calçado envernizado. Então, tudo isso dá um charme a mais. E essa releitura do militarismo, que volta com tudo. Su, como que eu monto um look mais elegante, um look mais espojado? Com um calçado estilo esse, um coturno militar. Olha que visual bacana que eu montei, gente. Uma saia midi, coloquei na parte de cima, um colete pra dar esse ar mais espojado, né? Com a regatinha. Não precisa ser necessariamente... Se você tá com os pés com o calçado preto, que tem essa propriedade particular, que é o coturno, não precisa jogar uma peça pesada também em cima. Pra dar essa leveza ao look, essa ideia high-low. Uma peça mais elegante, com uma peça mais... com propriedade mais pesada com o coturno. Repare que eu coloquei uma blusa em listras, que ela dá esses detalhes em preto. Coloquei um lencinho aqui, algo bem diferenciado na cintura, com o cinto. E joguei o colete pra dar um arzinho mais espojado. Mas o contorno desse fica ótimo, com pantacudo. Você pode usar com bermudinha jeans, que também ficaria lindo. Aliás, é meio óbvio até colocar coturno, com meia calça, bermuda jeans. São várias ideias que dá pra você compor o seu look, ficar assim, ó, super fashionista e bem vestido. Agora nós temos os queridos mules. Gente, mule no verão, mule no inverno. Como mule no inverno? Sim, porque aí vai de acordo com o visual que você vai compor este calçado. É óbvio que, se você mora numa cidade que é muito gelado, ou você vai viajar para algum lugar que está muito frio, aí você não opta pelo mule. Coloque aí uma bota, um calçado mais quentinho. Mas se na sua cidade, tá aquele tempo ameno, assim como em São Paulo, é muito interessante você montar o look com o casado bonito e a mule no espécie. Olha esse look que eu fiz, gente. Aliás, esse rosa blush tá tão lindo, né? Então eu gostei num look monocromático, gente. Aliás, essa mule no rosê tá muito linda, né? Esse rosa blush que nós estamos chamando agora pra esse ano. Repare que eu coloquei a regata no rosê, o cintinho no rosê e uma pantacur. Gente, pantacur com mule, todos esses comprimentos midi, eles deixam o visual muito moderno quando é usado com mule. E aqui, como ela tá no rosa, eu postei no monocromático, joguei pra quebrar este casaco, essa terceira peça, que aliás é algo que sempre a gente tem que se atentar. Quando você monta seu visual, sempre pensar na terceira peça, principalmente nesses dias em que a temperatura oscila muito, certo? Mas claro que com essa mule rosê você poderia ter colocado com jeans, com preto, com branco, vestido, calça, se é uma calça skinny, aí você pode até dar duas dobradinhas ali no calcanhar pra deixar um pouquinho a amostra do teu tornozelo, que fica muito bonito. Agora, algo também que a gente já até gravou um vídeo super especial sobre eles, são os nossos queridos tênis, gente. Aliás, se você não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha aqui. Gente, tênis está em todos os ambientes, certo? E uma coisa que me parei muito, que vai continuar agora para o outono e inverno de 2019, são os tênis flat form, que eles têm esta parte, este solado mais grossinho, olha só. Esse eu achei tão bacana, porque ele tem, remete a listras, porque tem ali as listras branca, preta, e esse marsala, e ele está todo, o cadarço monocromático com o tecido do tênis, no marsala, o que deixou muito bonito e elegante o visual do tênis. Dá uma olhada aqui que eu fiz. Ah, aqui, olha que charminho. Eu fiz um charminho porque com esse mesmo tênis, ah, sua, eu não gosto de mule, não quero usar mule, não tem problema. Você pode substituir a mule pelo tênis, que foi o que eu fiz. Com o mesmo look que eu usei com a mule, que é aquele monocromático, olha só, eu coloquei o tênizinho também, porque além de fazer este visual monocromático, tudo no rosê, você pode também fazer o tom surto. Repara que o meu colar, ele tem a mesma tonalidade que o tênis. Então, deixou esse visual bem interessante, que a gente tem sempre que pensar no look harmônico, certo? Sempre eu falo, quando você se veste, se atende ao visual como um todo. Na tua maquiagem, se ela está de acordo com o momento, no teu cabelo, não precisa fazer uma escova, algo assim, assuma teu cabelo como ele é, mas sempre muito bem cuidado. Você vai fazer o preso, deixar solto. A terceira peça, no vestuário, como um todo. Você vai ter cinto, você não está brigando com o acessório, e claro, nos calçados. Então, repara nesse look como ficou interessante esta combinação do tom surto, o rosa com o marçal. Eu amei, gente. Aliás, se você não é inscrito no meu canal, aproveite para inscrever se você já está gostando do conteúdo desse vídeo, e acione o sininho, gente, porque assim você fica sabendo dos conteúdos em primeira mão. Estou subindo agora dois vídeos semanais, então, cada vez a gente está mais próximas aqui, e claro, se você quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é suelenarrigo. Agora, você é mulher que adora usar sandália, tem um pé lindo, a usar sandália, seja no verão, no inverno, olha que tendência incrível, que são os abotinados que continuam fortíssimos, né? Bom, gente, olha que lindo esse look que eu montei aqui. Aqui é um vestido super modernoso com as alças mais largas, vermelho, que eu gosto muito da combinação do vermelho com preto também, mas para quebrar, e para dar esse tiado mais invernal, o que eu fiz? Uma sobreposição com essa blusa de manga comprida no mescla. Olha como ficou bonito, gente, joguei um colarzão que sempre finaliza o look, né, esse colar com uma única bola isolada, uma pérola grandona isolada no ródio, marquei a cintura e olha nos pés, esse abutinado maravilhoso, gente, eu amei, e vou montar outros looks para vocês com esse abutinado, viu? porque é uma tendência forte. É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, que isso é muito importante para mim, e um beijo grande, até o próximo.